Bom galera, vamos dar uma limpeza nesse cabo aqui ó, dar uma arrumadinha nele aqui e aí eu vou usar aqui o kit K1, tá? Que a gente vende aqui no canal também. O kit K1 é esse, pra quem não conhece né, é esse cilindro aqui de Tecnil com lixas, borrachinhas pra amarrar e ele é preso aqui num eixo de um esmeril, meia polegada, pode ser esmeril, outra coisa que você tem, outro motor de meia polegada, tá? Bora lá. Beleza, é isso aí, agora vamos dar uma melhorada aqui ó. Beleza, é isso aí. Beleza, é isso aí. Melhorando isso aqui ó. Beleza, é isso aí. Beleza, é isso aí. Beleza, é isso aí. Isso aqui é o dorso galera, isso aqui é o dorso da faca e deram umas marretadas aqui, seguraram e bateram pra cortar algum osso ou alguma coisa assim. E a gente quebra o cabo, quebra isso aqui, porque a faca não aguenta né, essa faca aqui é bem, é serviço bem leve. Mas eu vou botar um cabo reforçado nela, mas eu vou botar um cabo reforçado nela. Depois a gente volta e vamos terminar isso aí. E aí galera, essa aqui é a faca que eu fiz, que eu tava fazendo ali no vídeo agora. E eu mostrei pra vocês o cabo como que tava né, o dorso tava aí todo martelado, agora já tá bem mais restaurado. Não fica 100% porque o objetivo também não é deixar a faca zero de novo. Esses arranhões aí que estavam, não tem como tirar pelo valor que a gente cobra né. Só se a pessoa quiser pagar uma muito mais cara, porque isso aqui é serviço pra mais de meta. Tirar esses riscos aí profundos assim, a gente tira. A gente colocou o cabo nela, tirou o cabo de plástico, tava quebrado. Colocou pino de alumínio e moldamos um cabo de pinos, tá. Madeira velha da cama que tinha aqui em casa, cama velha aí que tava parada, ninguém tava usando já tinha anos. Peguei e fiz esses cabos aqui. Então a gente pegou, eu tenho madeira própria pra cabo aí, madeira boa de cabo de faca customizada, que eu comprei do Gavião Madeiras. Mas eu não vou usar pra um serviço desse aqui que foi barato né, usei aqui o pinos mesmo. A mulher já sabia que vai ficar assim né, pelo preço que ficou. Cobrei 20 reais pra colocar um cabo desse aqui. Deu, foram 3 cabos que eu coloquei e 14 facas ao todo que a gente já fiou. Então deu aí 10 reais de cada fiação, mais 60 reais dos 3 cabos, 200 reais, 14 facas. Deus faz com calma, a gente pega. Tem tempo que essas facas tá aqui comigo. Peguei na fazenda lá de uma cliente minha. E a gente faz com calma pra entregar quando for lá novamente, entendeu. O que eu quero mostrar é esse acabamento ó. Apesar da madeira não ser tão boa, não ajudar. Mas o Kit K1 faz um excelente trabalho. Olha como ficou bacana o cabo. Ficou mais grosso até do que tava. Dá mais conforto né, pra pegar aqui. Eu fiz esse, esse aqui que eu tava mostrando lá no vídeo. Fiz esse aqui também. Esse vídeo, no começo do vídeo aí. Fiz esse aqui ó. Esses ali eu acho que é o chamado full tank. Que é a parte do aço aparece aqui ó. E esse aqui já é um cabo de espiga. Que o negócio, o cabo é fino. Aí ele entra aqui. Vem até aquecer mais ou menos. E você preenche com resina. Comprei uma resina da Rendeleze. Pra fazer minhas facas aqui. E uso essa resina. Pra quando aparece aqui uns cabinhos assim ó. Mas não solta de jeito nenhum. Depois que seca, vira, 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 vira pedra. Então olha só pessoal. Servicinho aí ó. Bacana, tá. Kit K1. Se você tem interesse nesse kit. A gente tá aí. Com ele disponível no canal. Quando a gente faz umas facas dessa. Fia. A gente faz uma bainha de papel. Dobra. Dobra duas folhas de papel chamex. Faz uma bainha. Grampia ali ó. Só pra ela não chegar em casa. E não correr perigo né. De você se machucar. Bota na sacola direitinho. Tá. É isso aí pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Fica na paz de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tá. Um abraço. Galera. Uma rápida interrompida aqui no vídeo. Pra mostrar pra vocês. O M3. Esse dispositivo de afiação. Com três regulagens pra você. Afiar o seu alicate. Ou melhor. Aprender a afiar o alicate. Com esse dispositivo. Essas três regulagens. Você tem muito mais capacidade. De desenvolver o seu aprendizado. Ele vai te ajudar a fazer o fio interno do alicate. Com essas três regulagens. Na manopla. Nessas abas aí. Brancas. Que vocês estão vendo. É realmente incrível. Como é que ele facilita o nosso aprendizado. Tá aí a borrinha. Saindo no alicate. E agora. Depois do dispositivo. Ter trabalhado. Vamos fazer a parte do fio. Também pode usar ele pra apoiar. E o resultado. Como sempre. É excelente. Uma maravilha. Esse dispositivo M3. A gente tem também. O kit K1. Que é um kit de desbaste. Ou melhor. De acabamento. Pra você deixar o acabamento fino. No seu alicate. É um cilindro. De alumínio. Com uma fresta. Lixas. E borrachinhas. Pra prender. Pra você variar aí. As lixas. E por fim. A bigorninha. Uma bigorninha simples. Mas extremamente funcional. O link dos produtos. Estão todos na descrição. Olha aí. E entre em contato.